A pauta do plenário começa a semana trancada por uma medida provisória. A MP 660 beneficia servidores civis e militares dos antigos territórios de Amapá e Roraima. Pelo texto, eles podem deixar o quadro de pessoal dos estados para integrar a folha de pagamentos da União. Uma emenda favorece servidores da SUFRAMA, a superintendência da Zona Franca de Manaus. Alguns técnicos do Inmetro que recebem vencimentos de 10 mil reais, os mesmos técnicos com funções assemelhadas, a mesma exigência de nível de escolaridade na SUFRAMA recebem em torno de 3 a 4 mil reais. Ou seja, salários muito mais significativamente inferiores à média paga aos servidores do Ministério de Indústria e Comércio. Os senadores podem votar ainda o projeto sobre o indexador das dívidas de estados e municípios com a União. A proposta que veio da Câmara obriga o governo a aplicar em 30 dias uma taxa de juros mais baixa. Mas o Palácio do Planalto propõe um acordo. Os devedores depositariam em juízo as mensalidades com índice mais alto e receberiam de volta o dinheiro que pagarem a mais no ano que vem. Aquilo que foi acertado aqui tem uma grande possibilidade de ser a base de um entendimento. Espero que aconteça. Nós não podemos concordar com essa proposta do governo. O governo quer fazer ajuste fiscal sacrificando estados e municípios. O plenário tem na pauta outro projeto em regime de urgência. O PL 13 de 2015 inclui os assaltos a banco entre os delitos contra o sistema financeiro nacional e dá poderes para que a Polícia Federal investigue esse tipo de crime. E...